Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. A luz que me guia é mais forte do que as dificuldades que me cercam. Tenha fé. Oi pessoal, vamos de notícias de Caizá Dadu. Bom, Caizá tá levando a vida que ele sempre quis, né, com a família dele aqui no Brasil e juntos. Bom, a mãe de Caizá, o pai e a irmã já estão, gente, estudando, fazendo aula de português. O pai já tá até lendo frases quando ele passa em frente de uma loja, ele já consegue ler o que tá escrito e a irmã dele também já fala um pouquinho em português. Eles estão bem engajados em aprender a língua aqui do Brasil. Bom, e Caizá dizendo que o pai dele tá adorando aqui o Brasil, principalmente achando as mulheres brasileiras bonitas. Olha só, gente. Ele tá gostando das mulheres brasileiras, né. Mas eu falei pra ele, olha aí, olha aí, tem minha mãe, né. Bom, pra quem pensa que o Caizá não está enfrentando um problema aqui no Brasil, está muito enganado. Porque quando ele sai com o pai dele ali por Curitiba, gente, o senhor Georgia ali nas galerias, ele simplesmente some. E o Caizá fica correndo atrás preocupado. Porque agora que ele tá com o pai dele, com a mãe e com a irmã, com certeza, né, gente, não querem se desgrudar nunca mais. É muito amor envolvido entre mãe, pai e irmã. É tudo de bom em uma família, né, gente. Estar sempre juntos. Olha Caizá aí preocupado com o senhor Georgia. Já sabe bem, mas tipo, eu falo pra ele, só um minuto, entrei no lugar e já sai. E aí, tá aqui na galeria, aí. Ah, achei ele. Tá lá fora, cara. E olha que imagem bonita, pessoal. O Caizá, lá no Parque Barigui, em Curitiba, fazendo carinho em uma capivara. E ela chega a dormir com os carinhos ali do Círio Caizá. Olha só, pessoal. Ó, você viu como ele fechou o olhinho dele pra dormir? Ó, olha, olha aqui. Ele quer carinho, gente. É um bicho muito bonito. É muito famoso aqui em Curitiba. Olha aí. Tá aí, pessoal. A vida vai entrando nos eixos, passeio. Eles foram esse final de semana também na igreja, junto ali com a família dele, lá em Curitiba. Ok, gente. Tudo de bom aí para a família Dadu, lá em Curitiba. Vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, deixem seu like, deixem seus comentários. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo. Tchau.